Música Graça e Paz Como é que vocês estão? Então, vamos continuar a nossa caminhada neste projeto da desconstrução do modelo religioso para podermos enxergar o que é o Evangelho. Hoje eu estou só. O meu companheiro de jornada está para parir. Amanhã é dia em que a esposa vai ter, vai fazer a delimbrância. Depois vocês vão para o dicionário saber o que é isto. Nós estamos perdendo a quantidade de vocábulos que falamos. É para exercitar um pouco o cérebro e guardar na memória delimbrância. E nós vamos, sem o companheiro, trabalhar aqui em cima deste texto ainda de capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis, ele tem a semente da queda e da redenção. O livro de Gênesis, como já diz na sua palavra, no original hebraico é Berishit, princípio. No grego é Gênesis, que é origem, princípio, semente. Ele tem tudo o que a Bíblia tem em semente. Ela é uma espécie de condensado em pequena quantidade de toda a Bíblia. E esse é um livro muito rico, porque ele tem da criação até as sementes da redenção e da terra prometida. E aqui nós temos o capítulo 3 falando da queda humana, depois da queda luciferiana, que foi antes. Vimos inicialmente que logo que o homem caiu, ele teve os olhos abertos. Mas ele não teve os olhos abertos para Deus, mas para si mesmo. O conceito do pecado é uma auto-percepção em razão da autonomia ou da presunção de autonomia. Vamos ver o verso 7 de Gênesis 3. Como nós estamos gravando, eu tenho que fazer a leitura. Eu gosto quando todos podem participar, mas em face do nosso trabalho aqui, a gente vai ter que ler. Nós já vimos aqui que este versículo é a semente da religião. O que é religião? É o homem tentando se religar com Deus, pelos seus próprios méritos, pelo seu esforço, pela sua justiça. É uma tentativa humana de se tornar digno diante de Deus, através dos seus expedientes de justiça própria, de boas obras, de rituais. Mas estas medidas que a gente toma para ser aceitos por Deus, eu denomino isto como a palavra religião, que eu não vejo na Bíblia nenhuma relação com a obra de Deus para conosco. A obra de Deus é vista como a boa notícia, a boa nova, o evangelho, aquilo que Deus faz para nos alcançar. Então, ao abrirem-se os olhos de ambos, eles se perceberam nus. Nós já vimos aqui que eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha. A partir do pecado, dessa desobediência, dessa incredulidade, entrou no seu espírito uma condição de se sentir inadequado e envergonhado. De quem que eles tinham vergonha? Eles estavam nus já há tempos, a gente não sabe quanto tempo eles viveram assim, mas eles se perceberam assim, nus e se esconderam. Já vimos aqui que foi o primeiro movimento do pecado, foi fazer cintas, que para mim isso significa a nossa carapaça, a nossa cobertura nossa, para nos acharmos aceitáveis. Isso é característica da justiça própria. Você usar essa roupa, e depois eles, no verso 8, dizem que ao ouvirem a voz de Deus, que é muito interessante, porque a voz de Deus também gera fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da voz de Deus. Em vez de eles terem fé, e voltarem-se para Deus, eles escafederam-se, fugiram. E andavam, ele diz aí que eles se esconderam da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Já vimos aqui também que uma das características da religião, além desta cobertura externa, a preocupação com a aparência, com o exterior, é um lugar de escamotear, de se esconder, de não apresentar-se claramente. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E ele diz ainda mais assim, Quem pratica o mal, aborrece a luz. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Não é quem pratica o bem, é quem pratica a verdade. Por isso que Jesus diz assim, Se você conhecer a verdade, a verdade vai libertar você. A grande maioria das pessoas vive se escondendo, com medo de ser apanhado em flagrante. Meu companheiro, domingo passado, pregou uma mensagem muito contundente, E já está vendo as suas lutas, porque as trevas não gostam de luz. E já estão jogando pedras. Por quê? Porque eu prefiro viver na hipocrisia da mentira, do que na luz da verdade. E esta é a arma principal do maligno. Eu não posso conhecer o campo da libertação. Eu tenho que jogar a mentira. E aí já vem toda essa, diz, aguenta firme, meu filho. Porque se Jesus disse que vai ter perseguição, não é mentira. A perseguição vem por causa da verdade. E aqui nós temos, ele se escondendo da presença do Senhor, e vem essa pergunta, aparentemente, sem nenhuma razão, o verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele não perguntou onde estão, mas onde estás? Mas os dois não tinham escapado? Mas ele não deu nenhuma ordem para a mulher. A ordem foi dada para o homem. Então a pergunta é feita ao homem. Onde tu estás? Deus sempre vai fazer essa pergunta para você, e para mim. Onde tu te meteste? Onde tu estás? Eu estou no meio dos religiosos. Então ele vai dizer para você assim, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio deste sistema que lhe põe peso. Deixa que eu cubra você com a minha pele, com a minha roupa, com a justiça de Cristo, e você estará bem seguro. Não se coloque numa posição de se auto-justificar. deixa que eu faça isso por você. Eu tenho capacidade e competência de fazer uma obra total em seu favor. Onde tu estás? O que Deus pergunta, doente, sabendo? Essa pergunta não é para Deus, é para o homem. Deus não precisa saber, mas o homem precisa saber onde é que ele está. Onde é que tu estás? Eu já estive por muitos anos dentro da religião. O que é que é religião? É quando você está fazendo alguma coisa para merecer a aceitação de Deus. Pode ser o que for, budista, confucionista, maometista, cristianista, judaísta, qualquer que seja. o nome e você dê o que você quiser. Se você está fazendo, é religião. Se Deus estiver fazendo, é evangélico. A prova da religião é que tem centenas e milhares de religiões. Não, não centenas e milhares, tem bilhões. Quantas pessoas tem no mundo? Sete bilhões. e algum pedaço? Pois temos sete bilhões de religiões. Porque nós temos o homem fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E mesmo você que está conhecendo, que conhece o Evangelho, de vez em quando você começa a botar uma capinha nas costas, um mantinho na cabeça, um quipazinho que seja lá que for, um bonezinho que for, um negócio para se cobrir, porque você acha que a cobertura de Cristo não é suficiente. Outro dia veio uma senhora conversar comigo e disse assim, eu quero, eu sou pastora, mas eu não posso exercer um pastorado sem a cobertura de um homem. E eu queria que o senhor fizesse a minha cobertura. Eu digo, eu não sou touro. Não sou garanhão. Nós vamos parar com essas histórias de cobertura humana. A nossa cobertura é Jesus Cristo. Ele nos cobre com a sua graça e plena e total. E nós precisamos parar com essas histórias de autoridade e de poderes humanos para nos controlar. e isso leva a um adoecimento de clericalismo que na Bíblia é chamado lá no livro de Apocalipse de Nicolaitas. É um nome Nico. Vocês já viram muito esse nome Nico, só que na sua forma inglesa, Nike. Pois é, a asinha da Deus, a Nik, Laos, é povo. A vitória do povo. O povo governando. A justiça do povo fazendo essa coisa. Então, aí, aparece os laicos e o clero, que é uma estupidificação do homem escalonado em hierarquias. evidentemente que no reino de Deus há funções, como no meu corpo. Minha mão faz trabalho de corpo, meu cérebro, minhas pernas. Dentro do corpo de Cristo, há pessoas com funções diferentes, mas não com hierarquia de poder diferente. Um é isto, o outro é aquilo, e de acordo com os dons dados pelo Espírito Santo, o corpo de Cristo tem uma variedade de riqueza da multiforme graça de Deus. Mas, voltando aqui, onde estás? É uma pergunta que você pode ver. Onde é que tu estás? Envolvido em que? Em que mecanismo de aceitação é a sua? O que é que você está procurando, buscando? Outro dia, chegou um rapaz lá na nossa comunidade, ele disse, Glênio, eu estou debaixo de um peso religioso. Eu digo, olha, isso aí, você acabou de dizer a palavra de Jesus, peso. Jesus disse que o religioso, ele tem como finalidade principal colocar fardos sobre os ombros dos outros. E nem com o dedo eles ajudam a carregar. Toda vez, preste bem atenção, toda vez que você tiver um peso nas costas, não foi Jesus que colocou. Ele prometeu para você tribulação neste mundo. Prometeu porque disse assim, aqui neste mundo vocês vão ter guerra. Enquanto vocês estiverem aqui como meus discípulos, vocês vão receber sarrafadas. Mas tem que bom ânimo, eu já venci esse negócio. Agora, peso? Não, ele disse, o meu fardo é leve, minha canga é suave, você não vai ter peso nas costas. Luta, mas é todo dia. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que estava na viração do jardim e fugiram. Quando por alguma razão você ouve a voz do Senhor Deus e crê, é o milagre da fé. A voz de Deus pode ser motivo de fuga e motivo de crença. É a mesma voz. Agora, não me pergunte por que que um foge e por que que o outro crê. Até hoje a coisa é assim. Ouvi, verso 10, ouvi a tua voz no jardim e por que estava nu. Tive medo e me escondi. Essas são as coisas que aparecem aqui. O negócio aqui é de ensino mesmo. Estava nu, tive medo, me escondi. Há um texto na Bíblia que me deixa muito tranquilo. Diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Teve medo porque ele não sabia quem era Deus. Se escondeu. Aí Deus faz uma segunda pergunta. Pergunta é esta. Quem te fez saber que estavas nu? Quem? É uma pergunta que dá a ideia de um sujeito. Alguém fez tu saberes que estavas nu? e então logo em seguida Deus faz a outra pergunta. Comeste? Veja bem que ele não disse comestes, mas comeste tu. Ele não pergunta nada para a mulher. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus está falando diretamente com o homem. e então nós temos aí a culpa gerando a desculpa. É? É? É. Nú. Quem queria naquela época estar nu? Se não vestia a roupa? Pois é. O animal não muda a roupa então era o comum. Era absolutamente normal. Essa percepção do vestido é a percepção do pecado. Eles estavam no... Veja aqui no verso 25 do capítulo 2. Só para eu não mexer no texto alguém leia bem alto aí. Viu? 2, 25. A Bíblia está descrevendo o estado original deles. E você percebe que esse estado original de certo modo ainda que de modo embrionário e de modo limitado acontece nas criancinhas. Quando as criancinhas estão brincando nuas elas não têm vergonha. Elas vão ter à medida que os pais colocam esta coisa nelas. Mas elas não têm. São nuas e se sentem bem à vontade. O fato é que a roupa de um modo geral não só. Naquele tempo não havia necessidade de roupa para aquecimento nem para cobertura de bichos porque nós estamos ainda antes do pecado e não havia nem cardos nem espinhos nem abrólhos nem nada que venenasse eu digo assim ainda não havia muriçoca não havia dengue só havia gente dengosa. Agora ali estava uma situação que a roupa veio para se tornar adequado. Até hoje nós nos vestimos muito mais por causa dos outros a preocupação com os outros. a gente quando está em casa sozinho veste uma roupinha bem mequetrefezinha bem frugal frugal bem furadinha fica lá à vontade mas se chega uma pessoa nós corremos para botar uma outra melhor a roupa da missa a roupa do culto a roupa da da cerimônia ela é toda é uma espécie de empavonamento do ser que está buscando a aceitação do outro e mais ainda a mulher ela veste por causa de outra mulher nem é tanto por causa do marido é mais para impressionar e no campo religioso então essa roupagem você vê não só no modelo romano mas nos outros modelos religiosos os pagés eles se vestem diferentes é chamar atenção parece que alguma coisa mais poderosa não eu tenho uma beca de casamento é daquelas daquelas Wesleyanas que eu ganhei de presente há 30 e poucos anos nunca lavei ela está lá eu tenho até medo de lavar agora ela desmanchar é limpa mas como as pessoas dizem assim pastor faz casamento com aquela beca é verdade fazer um casamento de bermuda eu fiz um casamento do meu sobrinho em formosa do rio preto você conhece lá formosa do rio preto lá na baía no mês de janeiro há três anos atrás dentro de uma igreja batista que não tinha janela e não tinha tinha um ventilador lá atrás e eu dentro daquela beca meu pai e aquele rio lindo lá fora lá dentro eu disse por que que vocês não fizeram esse casamento dentro desse rio pra gente ficar dentro d'água aqui até aqui abençoando vocês aqui dentro desse rio por que que tem que ser aqui dentro desse negócio mas são os rituais e a religião gosta muito dessas coisas dessas formalidades a gente se perde na aparência e pouco na aderência nos contatos nos toques nos afetos nas lambeções de morcego tive medo me escondi perguntou quem te fez saber a culpa gera desculpa a mulher que tu me deste veja só ela me deu da árvore e eu comi ela me deu da árvore e eu comi tu me deste uma mulher que me deu da árvore e eu não tive capacidade de julgar eu comi aí o senhor vira-se para a mulher e diz que que é isso que fizeste ele não disse quem te deu ordem que é isto que fizeste foi foi tu mesmo que fizeste isto ela disse não a serpente me enganou e eu comi ninguém é responsável na história nós transferimos a culpa para outros eu não enquanto você e eu não nos acharmos culpados não vamos ser tratados pela graça de Deus enquanto você estiver fazendo a transferência para sua avó para sua família para a sociedade para as injustiças para a religião para o padre para o pastor você vai ficar preso no seu vitimismo no seu coitadinho se as pessoas soubessem esta palavra o significado dela de fato eu iria sofrer igual morango está sofrendo porque coitado vem de coito só que a palavra perdeu o sentido mas ela é um palavrão mas ela perdeu o ardor do palavrão e virou agora uma espécie de lamentação a serpente então o versículo 14 e agora que nós vamos começar o nosso estudo de hoje o senhor Deus disse a serpente visto que fizeste que isto fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás o teu ventre e comerás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida eu vou ser rápido nesse texto nesse versículo aqui porque eu não gosto muito de lidar com esta raça mas a tipologia bíblica aponta para um ser que vive pelas suas vísceras pelas suas emoções pelos seus instintos como Lúcifer é um anjo que utilizou-se de um animal na figura aqui está mostrando que ele será um ser rastejante e que ele iria viver de pó o que é pó quem é pó é o homem é o homem tu és pó e ao pó tornarás logo depois Deus vai dizer isso de que que a serpente vive de que que ela come pó não mas aqui no sentido não é nada é o sentido o sentido da bíblico porque a própria cobra serpente que rasteja o réptil ela não come pó ela come rato ela come inseto ela come rã aqui o sentido é que a energia de satanás somos nós quem quem disse isso aqui gente Deus está dizendo tu és tu rastejarás não simplesmente aquele animal réptil mas lá em apocalipse vai falar falar da serpente o antigo dragão rastejarás viverá sobre as suas vísceras sobre o seu ventre sobre a sua vida emocional de que que satanás vive das nossas emoções eu não sei qual foi o filme mas outro dia estava falando sobre isso e um dos pastores disse que assistiu um filme em que os os fantasmas viviam do susto das crianças ele dava susto quando a criança se assustava aquilo trazia energia para ele eu não sei qual foi o filme é um desenho animado né então este isto aqui é mais ou menos o seguinte quando você fica com medo você dá campo de energia para o inimigo funcionar quando você está ansioso a bíblia diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma e depois diz assim lançai toda a vossa ansiedade sobre ele porque ele tem cuidado de vós porque o diabo o vosso adversário anda ao derredor de vós rugindo como um leão tragando a quem possa tragar comendo a quem possa comer como? através de ansiedade quando você fica ansioso satanás chupa toda a energia sua é de você que eu vou comer quando você fica com medo quando eu fico com medo lá sou eu comida do capeta por isso que a bíblia diz assim usando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno o escudo da fé um só escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno então aqui nesse texto nós temos a primeira maldição da bíblia maldita é serpente e está mostrando que ela vive das suas vísceras e vai comer pó todos os dias de sua vida senhor nos tirou do império das trevas nos transportou para o reino do filho do seu amor para nos desalojar desse sistema que nos suga hoje de manhã nós estamos comentando aqui de uma reportagem que eu vi uma moça que saiu para comprar um lençol e veio com um automóvel cortina ela saiu para comprar uma cortina e voltou com um automóvel ela tem uma necessidade é assim insopitável essa é outra palavra para vocês buscar no dicionário quer dizer que não pode ser sepultada é uma necessidade frenente é outra palavra está pegando fogo dentro dela eu preciso comprar 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 aí eu quero que vocês saibam que o criador do comércio foi Lúcifer lá no capítulo 28 de Ezequiel aí quando você chegar em casa anota vai ler o querubim da guarda o cinete da perfeição 28 de Ezequiel a partir do verso 13 você vai encontrar lá ele lindíssimo belíssimo Clóvis Bornai não passava nem de perto dele com todas as suas paetês e lantejolas né plumas nada porque a do Clóvis Bornai era no máximo uma pedra de vidro a dele não eram pedras preciosíssimas lindésimo o mais lindo cinete da perfeição mas o comércio estava embutido nele e hoje muita gente está vivendo sugada por causa de consumismo e sendo consumida então todo esse sistema é a alimentação de um reino de trevas não estou contra comércio não gente eu eu até li hoje e o Carlão me pediu eu mandei para você recebeu a Ligia Gotlieben minha amiga lá de Cascavel escreve muito bem ela escreveu uma uma crônica sobre a felicidade contando sobre essa mercadologia você pode ser feliz comprando e ela dá uma rasteira neles você não vai ser feliz nunca por causa dessas coisas bem-aventurados são aqueles que tem um desejo só na vida porque deles é o reino dos céus são pobres de espírito mas são ricos de Deus então você encontra aqui esse sistema que foi montado de roubar energia da gente através através de toda esta coisa que desfuncionaliza o nosso organismo é eu sei que tem muita gente que não não adota não talvez por não conhecer ou talvez até a gente não conheça nada mas a homeopatia é um princípio interessante e o médico que desenvolveu a homeopatia chamava-se Samuel Christian Frederico Hahnemann ele era um cristão que vendo a encarnação de Cristo que aquele que se tornou carne veio para que na carne condenasse o pecado e ele estudando esse texto descobriu que similes similibus curando que o similar cura o similar e é um princípio interessante o princípio da homeopatia e eu já contei isso aqui para vocês e a minha esposa ela vivia com infecção de garganta infecção de garganta e tratava tomava bezetacil e aquela coisa toda e no antibiótico e e sofria e um dia nós descobrimos um médico lá em Curitiba a gente ia para lá e doutor José Luiz Pires ele dava aí ele é unicista os médicos a homeopatia tem organizacional e unicista e as unicistas procuram o remédio da pessoa é o princípio ativo da pessoa e descobriu que ela era a pulsatila a pulsatila é uma flor que só dá nos alpes suíços você tira uma vez por ano na lua cheia com mãos com luva ela é sensibilíssima é muito sensível e ela passou a tomar aquilo e acabou eu tinha uma porção de problemas e o meu remédio é laqueses laqueses é o princípio ativo da surucucucruzeiro então eu sou aquele bicho grosso rústico bicho feito do chão muita coisa desapareceu e nós damos certo os dois um alaqueses e um pulsatila um do Piauí até no Piauí não tem surucucucruzeiro é mais aqui no Paraná Satanás pode estar roubando a sua energia dentro da igreja com cargos políticos com posições com busca de poder e você sendo consumido ele trabalha muito orgulho vaidade vocês assistiram o filme O Advogado Diabo eu já disse até na igreja se aquele filme não tivesse aquelas cenas eróticas mais pesadas eu ia colocar aquele filme dentro da igreja para o povo ver que aquilo ali é a plena e cabal ação maligna mas no finalzinho ele tem aquele momento que ele dá aquela piscada para ele e diz assim meu pecado preferido é a vaidade e nós vamos tratar isso com a igreja dentro de mais uns dois três domingos as coisas vãs que o sistema põe parece que já já cataloguei sete mas tem mais coisas vãs vanidades vaidades as vaidades que nos consomem que retiram de nós mais energia que serve para nos consumir totalmente então ele vai comer pó todos os dias e dentro da religião gente quanta gente que está vivendo corre para o monte de oração e faz jejum e faz isto e faz aquilo e agora vai me perguntar mais jejum não é bíblico é quando ele estiver atrelado a oração e a oração atrelada a vigília vigiai e orai vigiar é orar com entendimento não é orar em alfa é orar com mente orarei com a minha mente com o meu espírito mas orarei com a minha mente com vigilância com capacidade de perceber as astúcias ciladas do diabo temos que ter vigilância e eu estou tão envolvido com a oração que acabo não comendo não é jejuar em si mesmo para que eu ganhe com esse jejum uma espécie de força de grayscale para eu ter as forças kundalínicas vocês entenderam o que eu falei agora as forças da serpente porque a serpente só anda para duas coisas viu para cruzar e para comer e nessas duas vezes ela está em plena vigência do seu veneno ela está com o veneno máximo então vocês precisam ter muito cuidado com essas artimanhas utilizadas vamos sim orar com vigilância com entendimento diante do trono do pai não é a minha oração que vai mudar Deus é Deus que vai mudar a minha oração diz dizia C.S. Lewis ao seu pastor quando a sua mulher estava doente num filme extraordinário que vocês devem ver esse filme A Terra das Sombras há um momento em que o pastor dele disse assim você como vai sua mulher ele disse ela vai melhor a esposa dele era uma escritora judia americana cristã e que estava com câncer e C.S. Lewis casou muito tardiamente e ele então pergunta para ela como vai a sua esposa ele disse ela está melhor você deve ter orado muito ele disse sim eu estou orando mas não é minha oração que muda Deus é Deus que muda a minha oração é Deus que me leva a orar não sou eu que oro para mudar Deus é Deus que me faz orar para eu me conformar com a vontade dele é Deus que me leva a orar não para que a minha oração tenha poder que quem tem poder é Deus não a minha oração o poder é de Deus na minha oração pode muito a oração do justo porque ela depende totalmente do poder de Deus não o poder da oração o irmão outro dia disse assim irmãos ora porque o senhor tem poder na oração que o sai em nome de Jesus Satanás não venha com essa para cá não que é para me dar força na oração não a força está em Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está vivo e esmagou a cabeça da serpente vamos parar com essas essas coisas tolas que a gente cria agora gente o evangelho pregado pela primeira vez nós vamos começar e não vamos não vamos muito longe hoje não porque já estamos já bem adiantados mas é que verso 15 proto proto evangelium o primeira vez que se pregou o evangelho na face da terra foi aqui Deus pregando o evangelho na cabeça da serpente olha assim porém inimizade entre ti ele está falando com a serpente desde o versículo 14 que ele está falando com a serpente que é isto que fizeste respondeu a serpente me enganou e eu comi então o senhor Deus disse a serpente o senhor Deus Javé Elohim está falando com a serpente porém inimizade entre ti serpente e a mulher não entre ti e o homem quem é o inimigo da mulher Satanás quem é o perseguidor da mulher na face da terra você diz assim é o machismo quem alimenta o machismo orgulho satânico é Satanás que é o técnico da seleção humanista não foi não ganhou o ano da Rússia mas o técnico dessa seleção aqui é Satanás porém inimizade entre ti serpente e a mulher e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente ó tua descendência descendência de quem tua descendência é descendência de quem tua descendência é descendência de quem não 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 tua eu tu ele eu era Deus falando tu é a serpente ele ou ela é a mulher eu tu ela eu Deus falando porém inimizade entre ti serpente e a mulher ela entre a tua descendência descendência de quem da serpente quem é a descendência da serpente não vamos ver isto quem é a descendência da serpente a humanidade no pecado todas as pessoas que nascem neste mundo são filhos da serpente você e eu e nós nascemos filhos da serpente se vocês quiserem rasgar a bíblia rasgue eu não vou rasgar meu ipad quebrar meu ipad mas eu vou pegar texto por texto com vocês a partir de hoje de terça-feira que vem para mostrar na bíblia que o ser humano nascido neste mundo traz a rebelião da serpente traz o veneno da serpente debaixo da sua língua uma senhora avó no ano de 1976 outubro de 76 na santa casa da misericórdia em londrina quase me bateu porque havia nascido a nossa filha do meio e eu estava ali embevecido naquele tempo a medicina não havia evoluído ao ponto de deixar as crianças junto com os pais quando nascia os bichinhos tinham que ficar um tempo segregado se nascesse bem tudo bem com problemas tudo bem mas e eu estava ali olhando a menina e do meu lado uma avó e a definição mais clássica de avô é um bicho que o filho amansou para o neto montar aquela avó estava ali o neto e a minha filha dois dois bercinhos e nós ali olhando e ela olhou para mim e disse assim que anjinhos inocentes eu disse qual seu neto ou minha filha ela muito elegante disse os dois eu digo essa daqui não isso aí é uma cobra cascavel meu senhor ela ficou muito indignada ela foi tomada de uma ira o senhor não pode dizer isso eu digo eu posso porque eu sei de onde ela vem como assim eu digo ela vem de mim eu venho de meu pai e meu pai vem do meu avô que veio do Bisa que veio do Tri que veio do Tetra que veio do Penta que veio de Adão e sabe o que que Adão era filho da serpente ele se tornou filho da serpente ao crer mas eu não concordo com o senhor a senhora concorda ou você encorda o assunto é este a minha é e eu tenho eu oro a Deus para que ele troque essa natureza de serpente para ela ganhar a natureza de cordeiro e isto é um milagre de Deus que Deus tem que fazer pela sua graça pela sua misericórdia porém inimizade entre ti e a mulher eu quero que vocês guardem porque nós vamos daqui gastar umas duas ou três terças-feiras em cima deste texto a guerra entre os filhos da serpente e os filhos da mulher a guerra entre os filhos da serpente e os descendentes do cordeiro é uma guerra terrível em que só os da serpente perseguem o cordeiro você não vai ver em hipótese alguma um filho de Deus perseguindo todo perseguidor não é filho de Deus guarde bem esta quem odeia é descendente de Caim e não de Abel é Bíblia que diz entre a tua descendência descendência da mulher da serpente é a descendência da raça humana e o seu descendente o descendente da mulher é Cristo Jesus e todos aqueles que nasceram de novo por meio de Cristo Jesus e ele disse este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar eu quero só lembrar vocês o seguinte a mulher tem sido vítima de todo o sistema de humilhação de depreciação histórica de desumanização através de milênios fomentado pelo sistema satânico preste bem atenção e depois me diga não existe uma sociedade secreta a não ser depois as teosóficas que usasse tivesse mulher é que a mulher tem uma língua solta na língua guarani o nome o nome mulher é cunha 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 é língua nha é do maligno piranha peixe peixe do maligno mulher tem língua do maligno fala até com cobra fala demais por isso as sociedades secretas são machistas e exclui a mulher o único ser espiritual humano que deu valor a mulher foi jesus vocês não vão encontrar em nenhum outro sistema quem desse valor a mulher senão jesus porque ele era o verdadeiro filho da mãe filho da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente mas é muito lindo que a bíblia põe aqui e nos meus últimos minutos eu quero dizer o seguinte o óvulo o x x da mulher não é responsável pela transmissão da pecaminosidade a mulher não transmite a pecaminosidade como é que você pode ter essa ousadia de dizer isso com a minha bíblia na mão não preciso de nenhuma prova científica mas a minha bíblia diz assim em romanos capítulo 5 versículo 12 por um só homem não foi por um homem não por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram a outra versão diz por isso todos pecaram não foi pela mulher apesar de ter sido a mulher quem comeu primeiro mas a mulher não recebeu a ordem onde não há lei não há transgressão a lei foi dada ao homem eu acho que dentro da sabedoria da onisciência de Deus dentro dos decretos eternos de Deus ele privou a mulher desta informação para que mediante a mulher ele pudesse prover a salvação da raça humana através da mulher a mulher é o instrumento do evangelho e o homem é o promotor da religião mas nós vamos caminhar na próxima vez Senhor eu preciso da tua graça para viver na dependência total do teu espírito o Senhor nos desconstrói de toda essa religiosidade que nos mantém encarcerados em pensamentos e sentimentos que nos oprimem e oprimem aqueles que estão perto de nós concede-nos o privilégio de sermos alforreados e vivermos na liberdade não na senzala do inferno mas na casa grande do teu reino para a tua glória em nome de Jesus amém a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com ponto br ou acesse www.pibilondrina.com ponto br graça e paz